Levar meu corpo, junto com meu samba Meu anel de banda, que eu me mereço usar Quando eu não quiser que salva essa menina Quando os meus velhos não puderem acertar Levar meu corpo, junto com meu samba Meu anel de banda, que eu me mereço usar Eu vou ficar no vento voltilhando Escola perdendo, ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixou-se em lista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O novo efeito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O novo efeito de samba De samba pra gente sambar Obrigada.